Boa tarde, ritmo, coordenação motora Boa tarde, sensibilidade, equilíbrio, alegria, diversão, companheirismo, respeito, solidariedade Estes são alguns dos ingredientes de uma aula de dança, principalmente quando ela é mais que especial Com o objetivo de ensinar e dar melhor qualidade de vida aos deficientes, Nádia Prado criou o grupo de dança Ginga Mais O grupo surgiu em 1995, quando eu resolvi fechar uma academia que eu tinha particular E resolvi ficar com os alunos deficientes Então comuniquei aos pais e eles gostavam Porque naquela época os alunos não tinham tantas atividades como tem hoje Então desde lá nós vamos fazer 14 anos Entra um, sai outro, entra um, sai outro E aqui a maioria já tem bastante tempo A aluna mais antiga é Luana, ela tem 19 anos no grupo A professora acrescenta ainda a importância da metodologia das aulas oferecidas aos alunos deficientes E o método que a gente utiliza é aquele que facilite mais a aprendizagem dos alunos Então é de acordo com as potencialidades deles, com as limitações, com os desejos que eles têm Com a vontade de dançar, porque aqui está todo mundo espontaneamente no grupo Não tem ninguém que vem forçado a fazer aula de dança As aulas, além de motivarem cada vez mais os alunos, também deixam as mães encantadas A Luana, ela necessita uma terapia ocupacional constante Então a dança foi onde mais ela se encontrou Então Luana acorda com o som na mão Sempre o presente que ela prefere é um vídeo para poder estar ouvindo música E dançando constantemente, é a coisa que Luana faz na vida Dormir, comer e dançar Eu estava saindo da CD Clube e ele dançando Aí Nádia perguntou se ele gostava de dançar Eu disse que adorava Aí ela me deu o telefone E aí eu saí procurando ela e encontrei E graças a Deus ele adora, adora essa turma Ele é o mais novinho do grupo Quer dizer, o mais recente, né E adora, toda vez, toda segunda, toda quarta Ele tem que vir para cá Para dançar, para se distrair O aluno Érico Pietro se desatisfeito com as atividades Eu me sinto bem Eu me sinto bem na academia Gosta de dançar muito? Gosto, gosto de dançar muito O grupo também possui três alunas não deficientes Uma delas conta sobre a escolha de participar das aulas Em primeiro lugar eu procurei o grupo Porque eu tinha curiosidade Acerca dos portadores de necessidades especiais E como eu sou formada em educação física Muitas das vezes a gente tem algum aluno Que é portador de deficiência Então é mais um aprendizado a gente estar aqui Porque Nádia também passa as coordenadas para a gente E a gente pode lidar com eles nas aulas É bem interessante O trabalho de dança realizado pela professora Ajuda os alunos a treinarem seus movimentos E no meio da aula eles fazem novos amigos Se divertem e ainda tiram brincadeiras uns com os outros O Unite Notícias fica aqui Uma boa tarde para você Música 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 Legenda por Sônia Ruberti